Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui com todos vocês. Hoje é sexta-feira, dia de O Maestro Explica Grandes Obras. E a grande obra de hoje é uma valsa famosíssima, o Danúbio Azul, do Johann Strauss Filho. E estou aqui de azul, com a minha gravata azul, com a camisa linda, maravilhosa, com a grande amiga minha me deu, muito obrigado. E uma gravata azul, é linda essa gravata, gente, pra poder homenagear o Danúbio Azul. É isso, antes de começar a aula, só lembrando a vocês que esse canal é gratuito, porque muitos de vocês são gentis o suficiente para irem a ecai.com.br e vocês contribuem com o que vocês podem, 5 reais, 10 reais, o que vocês pudessem. não tem ideia do que 10 reais faz toda a diferença. Então, por favor, aqueles de vocês que podem contribuir, façam isso por gentileza e nos ajudem a manter vários profissionais aqui do canal recebendo algum vencimento durante essa pandemia louca, tá bom? ecai.com.br. Muito obrigado. Então, nós vamos falar sobre o Danúbio Azul. Antes de entrar na música em si, vamos falar um pouquinho sobre o compositor. Johann Strauss Filho, que por acaso vocês não vão ficar surpresos de saber que ele era filho de Johann Strauss. O pai dele nasceu, o pai, o Johann Strauss Pai, nasceu em 1804 e morreu em 49. Então, no comecinho do século XIX. E ele era um compositor de marchas militares e escreveu uma valsa aqui e outra ali. Mas o filho foi muito mais famoso que o pai. Os dois não se bicavam muito bem por causa disso. Parece que o pai não... O Freud ainda não existia nessa época, eu acho. E aí o pai não lidou bem com o sucesso do filho. Isso é uma coisa meio complicada. Então, depois vocês vão lá ler. Olha que interessante, né? Pensando agora, tem o Alexandre Dumas, pai e filho. Escritor, né? Escritores franceses. O pai era o de capa e espada. Então, o conde de Monte Cristo, corcundo de Notre Dame. Não, gente. Estou misturando tudo. O corcundo de Notre Dame é do Vitor Hugo, eu acho. Mas é os três mosqueteiros, né? O conde de Monte Cristo. Então, o Alexandre Dumas, pai, é capa e espada. Não tem nada a ver com isso aqui. Mas, na verdade, é o século XIX. É esse século do romantismo. E o Alexandre Dumas, filho, é da dama das camélias, que acabou virando a traviata. O que tem a ver isso aqui? Nada, mas hoje eu estou feliz com a minha gravata azul e estou falando um pouco sobre isso. Mas é só isso. Na verdade, o que tem a ver? O século XIX é esse século romântico. É o século do romantismo. Então, Alexandre Dumas, pai, filho, que são escritores. A música é exatamente a segunda parte da vida de Beethoven, quando ele tem essa coisa mais romântica mesmo. E a valsa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela é romântica na sua essência. É uma dança escandalosa. Quando a valsa nasceu, quando a valsa foi para os salões, é muito parecido com o que aconteceu com o samba aqui no Brasil. Porque o samba nasceu meio maldito, né? No morro. E aí, aos poucos, ele foi migrando para a branquitude. Ele teve que sofrer modificações. A mesma coisa com a valsa. A valsa, ela nasce camponesa. Mas ela, quando chega aos salões da nobreza, das classes dominantes, é um escândalo. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Onde é que eu estava antes da minha maluquice? Sim. Então, o Johann Strauss, filho. E tem outro Strauss também, que é o Richard Strauss, que não tem nada a ver com esses dois. Ele não era parente, nem nada disso. E o Richard Strauss é um compositor, especialmente do século XX, que escreveu o Cavaleiro da Rosa, ópera. Escreveu o Electra, outra ópera. Óperas maravilhosas. O Richard Strauss escreveu música incrível. Então, o pessoal falando aqui, a Ana Maria falando aqui. Meu pai falava muito de Dumas, pai. O que me motivou a ler. É verdade, assim, esses livros do século XIX, o período romântico é muito excitante. É um período assim que nós, da classe média, nos descobrimos divertidos, seres criativos e tal, etc, etc. Entenderam, meninos e meninas? O que mais? Onde é que eu estava? Sim, Johann Strauss, filho, escreveu muitas valsas, escreveu o Conto dos Bosques de Viena, escreveu Tristraschpolka, polka também é famosa nessa época. Escreveu uma opereta divertidíssima chamada Die Fledermaus, que é o morcego. A gente traduz como morcego. Fledermaus, eu acho divertidíssimo, porque é o jeito alemão fala o rato voador. Fledermaus, que coisa, né? O que mais? Uma das coisas curiosas que os alemães tentaram esconder, os nazistas tentaram esconder, é que Johann Strauss, filho, que é assim o supra-assumo da música alemã, era neto de judeus. O avô dele era húngaro e judeu. O que mais? O pai dele, o Johann Strauss pai, queria que ele fosse banqueiro. Ao invés disso, ele estudou violino escondido e virou músico também. Ô meu Deus do céu, talvez era por isso. Uma coisa que eu achei interessante nas minhas pesquisas, o Johann Strauss, filho, autor do Nanúbio Azul, teve um xilique em 1853. Ele nasceu em 1925. O Johann Strauss, filho, nasceu em 1825 e morreu em 99. Então, o século XIX todo, né? Então, ele tinha aí, em 1853, ele tinha, coitado, 28 anos, ele teve um xilique. Um, uma, como é que fala? Um piripaco nervoso. Isso acontece muito com músico. Handel teve um piripaco, meio que um derrame, perdeu a movimentação nas mãos, depois recobrou. Beethoven teve uma famosa época que ele começou a perder a audição e ele teve um piripaco também, foi se isolar nas montanhas. Mozart, que a gente sabe que morreu de cansaço, né, basicamente. Então, é interessante isso. Então, músicos, às vezes, tem. Por isso que eu preciso que você vá em ecai.com.br e me ajude com 10 merréis pra eu não ter um ataque. Ninguém quer que eu tenha um ataque. Vai lá, 10 reais, gente. Bora lá, meninos e meninas. O que mais? Mas o ataque que o Johann Strauss, filho, teve em 1853, ele se recuperou e foi morrer velhinho lá em 1899. Que coisa, né? Muito interessante. Falar um pouquinho sobre valsa em si. O que é uma valsa? Quando eu falo assim, a valsa, o Danubeu Azul, o que é isso? Valsa é uma dança em três. É uma dança ternária. Simplificando, ok? Porque não é sempre, não. Mas, basicamente, o que acontece? Eu posso contar uma valsa assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Só que você vê que a minha mão, intuitivamente, eu não pensei nisso. Mas a mão, intuitivamente, ela tá fazendo o quê? Um, dois. Um, dois. Porque quando você dança a valsa, você faz isso, não é? Três pulinhos pra cá. Três pulinhos. Então, você faz. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Quem já dançou a valsa, que é uma delícia. É uma delícia dançar a valsa. Eu piso nos pés, às vezes, de vez em quando. Mas, eu gosto de dançar a valsa. Então, você faz. Um, tan, tan, tum, tan, tan, tum, tan. Isso que eu tô fazendo aqui, essa brincadeira, é um binário composto. Por que que é binário, meu Deus? Um, dois. E por que que é composto? Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Então, esse ritmo, um, dois, três. Um, dois, três. É um seis por oito. A gente chama de seis por oito. Seis colcheias dentro de um compasso. Ok? Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A valsa, às vezes, é três por quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E, às vezes, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O compositor escolhe como vai escrever. Ok? O Danube Azul tem trechos em seis por oito e trechos em três por quatro. O que prova o meu ponto. O que mais? Então, valsa, primeiro, é isso. Segundo. Valsa nasceu na Bavária, na Boêmia. Ok? Que é a parte ali da Alemanha, para o sul da Alemanha. Camponeses, a valsa, era uma dança, não era chique, não era elegante, não. O que era elegante, a dança de três, a dança ternária de três, era o minueto, que vinha lá do século XVIII. Quando você... XVIII, às vezes, até XVII. Quando você pensa... É, XVII, porque você tem minueto em par. É, né? Paratatá, tiratatá, tiriririti. Isso não é minueto. Olha, eu estou fazendo... Deixa eu ver aqui o minueto Minueto, gente Agora não me vê o minueto à cabeça Mas tem tanto minueto Toda a sinfonia do Mozart O terceiro movimento É um É um, dois, três Você vê o minueto, ok? O minueto era a dança elegante O minueto era a dança elegante A valsa era a dança camponesa, gente Dança camponesa Quando a valsa entrou no salão da burguesia Foi um escândalo E por que que foi um escândalo? Eu lembro do meu professor de história da música Explicando isso, eu quase morri de rir Porque A valsa, ela implica em girar, ok? Uma polca Eu tava lendo as minhas pesquisas A polca é E você dança sem girar A valsa você gira E pra girar O homem tem que segurar naquela cinturinha de pilão Lembra? Aquelas moças, as mulheres usavam tudo Uns espartilhos E usavam uma saia gigante, aramada Bonito pra chuchu Era um figurino bonito pra chuchu, né? Aquela saia servia pra manter o macho A distância Igual uma ventosa O homem tentava agarrar Não tinha jeito Tinha aquela saia enorme Pro homem ficar à distância Ele segurava a mão na cinturinha de pilão E girava com a mulher ali dentro do salão E trocava de pares Olha o escândalo Como se fosse uma quadrilha Como se fosse um camponês Um pobre Não podia Foi um escândalo A valsa foi o rock'n'roll do século XIX Que ficava aqueles homens girando com as mulheres Botando a mão na cintura Que não era a mulher dele Botava a mão na cintura de outra mulher, menino Como é que pode um negócio desse? Né? É isso, é impressionante Tá aqui o Roberto de Medeiros Grande, pé de valsa Dizendo assim, ó Pra dançar bonito Tem que fazer três passos Dois maiores e um menor E girar bastante Exatamente, ó Um, dois, três Um, dois, dez Um passão e dois passinhos Obrigado, doutor Roberto Muito bom Tá vendo? Pra até interativa é isso, ao vivo, né? Mas é isso Então a valsa Quando foi introduzida nos salões da burguesia Foi um escândalo Mas como aconteceu com o rock'n'roll Cem anos depois O rock'n'roll ficou famoso também O rock'n'roll Tio Elvis, né? Que não podia aparecer A direção de TV Falava assim Não pode botar a cintura do Elvis Era, em inglês Eles chamam Os Estados Unidos Eles chamam de Elvis the pelvis Porque tinha a pelvis dele Que mexia E as mulheres Ficavam tudo desesperadas A televisão ia cair no chão Não tinha jeito Então é a mesma coisa A valsa Era um escândalo Não podia, gente Não podia Tudo isso que a gente acha Uma coisa Ah, que bonita Era um escândalo Era uma Perdão Mas era sacanagem, gente Como é que pode? E aí Então assim E por que que virou um escândalo? Porque você tava incorporando Valores da burguesia Dentro de uma dança camponesa Quais são os valores da burguesia? Tá usando uma orquestra sinfônica inteira Uma orquestra de teatro A orquestração Do Danúbio Azul É uma Super orquestra sinfônica É a grande orquestra sinfônica Do século XIX Usa tudo Tudo que você possa imaginar Então você tá trazendo Foi o que aconteceu Com o samba canção Lá no Copacabana Palace O samba saiu Para as mulheres de nuva Na década de 50 Poder dançar O samba Virou samba canção O pessoal sabe Como é que faz essas coisas Muito bem E aí especificamente Sobre o Danúbio Azul Que chama em alemão An der schönen blauen donau Ah, basicamente assim As margens, né As margens As margens Do belo Danúbio Azul An der schönen No belo Danúbio Azul Algo assim, né Escrito em 1866 1866 Estava em pleno reino De Dom Pedro II Aqui no Brasil Uma época muito legal Queria ter conhecido Dom Pedro II, viu Queria mesmo O Danúbio Azul Já teve letra Quando estreou Estreou com letra Com coro lá Do Teatro de Viena Tudo lindo Maravilhoso Depois acabou Essa letra Existe Mas acabou Caindo em desuso Ela é muito mais conhecida Na sua Puramente instrumental Do que qualquer coisa É Uma curiosidade Ele evidentemente Todo mundo Da minha geração Lembra De 2001 O Odisseia no Espaço Um dia eu vou falar Sobre a trilha sonora De 2001 O Odisseia no Espaço Que é incrível O Stanley Kubrick Que o diretor Escolheu Assim Incrível E Danúbio Azul Aparece em 2001 O Odisseia no Espaço Na primeira vez Que aparece Uma nave Assim É uma transição Incrível São 15 minutos Mais ou menos Dos hominídeos Lá Na pedra O monolito Aquela confusão Toda De repente Puf Muda E aparece O Danúbio Azul E foi Esse foi o primeiro Contato Que eu tive Com o Danúbio Azul Sabe aquelas coisas Que a gente não acredita Em reencarnação Mas que existe Existe Meus pais Lindos Maravilhosos Me deram de presente Rádio Nacional E me deram Junto com o disco Chapeuzinho Vermelho Me deram A trilha sonora Do 2001 O Odisseia no Espaço Meus pais Assim A cabeça de hippie Não era hippie não Mas tinha uma cabeça de hippie Aí gente Eu ouvia Esse Danúbio Azul Até rachar Entrou na minha alma Esse negócio Assim Realmente Então E eu tenho a impressão Que eu conhecia Isso de vidas passadas Eu não acredito nisso não Mas eu acho que era Tá bom Por último O Danúbio Azul É meio que uma Um hino não oficial Da Áustria Sabe Igual tem Vapensiero Na Itália Vapensiero Sulale Dorate Não é o hino da Itália Mas acabou virando Meio que um segundo hino Da Itália Ok Agora eu vou Falar um pouquinho Sobre a forma Do Danúbio Azul Aqui está a partitura Quando eu regi Olha só Diz aqui Em dois Regi em dois An der schönen blauen Donal Walzer E aí Eu estou dando uma olhadinha aqui E você vê que orquestra grande Do Danúbio Azul Um orquestrão mesmo Flauta Tem aqui Flauta Duas flautas Uma flautinha Um pículo Dois oboés Duas clarinetas Fagote Quatro trompas Dois trompetes Trombone Tuba Tímpano Triângulo Aí todo um monte de coisa aqui Da percussão Arpa Claro Da Anúbio A arpa Violino Violino 1 e 2 Bratsch Que em alemão é viola Violoncelo E contrabaixo Está aqui a partitura Toda E aí Qual é a forma De Danúbio Azul Hoje a palestra É meio assim Para qualquer lado Mas eu estou animado É sexta-feira Eu estou feliz E aí O que acontece Danúbio Azul Ele tem uma introdução E depois Como acontecia Em muitas valsas Esse é o nosso TV de casa hoje A minha análise Hoje da forma Eu quero que vocês Descubram outras valsas Que tem esta forma E qual é a forma Tem uma introduçãozinha E depois Ele repete Várias sessões Diferentes Como assim Alexandre O que é uma sessão Uma sessão é assim É uma parte Que soa de um jeito É um material Que soa de um jeito E aí de repente Ele soa de outro jeito Para nós Para nós Pobres mortais Que não somos músicos Você pensa por exemplo No refrão de uma música Quando aparece O refrão É outro material O refrão É aquela parte Que repete Então aquilo ali A gente chama de refrão É como se fosse Um pedaço diferente Da música O músico Quando ele vai Analisar uma música Ele fala assim Ah Aqui está o primeiro material Por exemplo Se essa rua fosse minha Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Não tem uma segunda estrofe Se eu Devorrei O coração Não é porque Tu também Não é Então uma coisa assim Isso que parece Uma besteira Ah são duas músicas Então a gente Nós músicos Chamamos de A Quer dizer A música Tem o tema Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque Tu roubaste O meu Também Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque Etc Então Você repete O material Parece uma besteira Porque eu estou falando De uma cantiga de roda Uma cantiga de niná Mas Toda música Pode ser Analisada Dessa maneira Se você for Na enciclopédia musical Ecai Você olha Por exemplo A forma sonata Você vê a forma Tema e variações Rondó São formas E a valsa Ela tem Uma forma Que acaba Repercutindo Quando vem Para o Brasil As valsas Tu és Divina e graciosa Estátua majestosa Do amor Pura Desculturada Eu acho que é uma coisa assim Uma letra que eu esqueço Que é uma letra longuíssima Essa valsa A rosa De Pixinguinha Do século XX Já Segue essa forma De De Sessões Que são repetidas A Repete B Repete C E etc Ok Então o que acontece aqui E o dever de casa É descobrir outras valsas Que tenham essa forma Nós temos uma introdução Ele começa com Fororororor A trompa Fororororor Os vilinhos estão só fazendo É bem lento Ainda não é uma valsa Aí ele vai Ele vai conectar Ao Ele vai conectar Ao material principal Como é que ele faz? Ele usa um tecido conectivo Ele faz Pissicato nos contrabaixo Ó Plum 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 Grande Grande Expectativa Aí tem Aí ele começa com o tema principal Como que ele faz isso? O contrabaixo Olha que interessante O contrabaixo está aqui embaixo É isso aqui Isso aqui Eu botei baixo B Então o contrabaixo faz Pum 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 Né? O contrabaixo faz Pum 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 Enquanto outros instrumentos Os violinos e as violas O segundo violino e a viola Eles estão fazendo Pum 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 E aí os primeiros violinos Junto com o oboé e o fagote Aliás a trompa e o fagote Então a melodia está lá em cima E aqui embaixo a gente tem Pum 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 Então a primeira O primeiro tema A primeira valsa é essa Aí ele passa para o segundo tema Que é Repete Segundo tema Repete Novo tema Repete Entende? Então ele vai Entende? Então o que eu quero que você preste atenção E ouça Versões diferentes de Danube o Azul É ver O que que cada maestro Decide repetir E o que que ele não repete Isso é interessante Porque é Parte Da tradição Da valsa E por que que repete tanto? Pra que essa repetição toda? Pra que que servia a valsa Meninos e meninas? Pra dançar Então Você criava Você Imagina Você tem cinco minutos De material musical Repetindo tudo Você tem dez minutos De material musical É como um DJ Pensa Ele precisa de tempo Deixa o povo lá Dançando no salão Então era uma questão Prática Ele repete Sem parar Em concertos Muitas vezes Você não repete tanto Porque fala assim Eu vou ouvir de novo Esse negócio Se bem que isso aqui É lindo de morrer E aí Ele repete 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 Quinhentas vezes E no final Ele volta ao tema E termina com algo Que a gente chama Que é a coda Que em italiano Coda significa cauda O rabicho Assim Calda O rabicho Que é o finalzinho Da 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 música Pra poder terminar Esse negócio aqui Tá bom Era isso Meninos e meninas Hoje eu queria falar Basicamente Sobre a valsa Sobre o Danube Azul E principalmente Dar Espaço Pra vocês Irem ouvir Alguma versão Vocês acham Eu procurei No próprio Youtube Quinhentas versões diferentes Algumas repete Um pedaço Outra não repete Outro pedaço Eu quero que você Ouça Quinhentas vezes O Danube Azul E veja O que que repete O que que não repete E procure Outras valsas Inclusive brasileiras Isso que eu falei Tu és Divina e graça O que que repete O que que não repete Né Das valsas Pensa em Ernesto Nazareth Tinha muitas valsas Tem muita valsa Eu sonhei Que tu estavas Tão linda É sempre assim Um Dois Três Um Muita valsa No Brasil Muita 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 Valsa Mesmo Tá bom Antes de terminar Tinha algumas pessoas Que eu vi aqui Porque eu fico Eu fico prestando atenção Do que tá sendo escrito Da aula aqui Vou te contar É uma loucura Porque fica O povo todo falando Sem parar Eu adoro ver Vocês escrevendo aí Mas eu vi algumas pessoas Falando assim Puxa É Eu perdi o meu selo De super fã No Facebook Meninos e meninas Não fiquem bravos Não sou eu que Eu por mim Dava o super selo Pra todo mundo De super fã Mas O pessoal fala A valsinha do Chico Exato Um dia ele chegou Tão diferente Do seu jeito De sempre chegar Exatamente O selo de super fã Que eu tô vendo Eu tô vendo Esse negócio aqui Acontecendo O selo de super fã Não sou eu que tô Não É o Facebook Lá Dependendo do número De vezes Que você comenta Ou deixa de comentar Alguma coisa Então você comentou Comentou outros posts Aí o O O Facebook vai lá E te dá um selo De super fã Tá bom Eu por mim Dava o selo De super fã Pra todos vocês Vocês são super fãs Maravilhosos Tá bom Um beijo enorme pra vocês Um grande final de semana E a gente se vê em breve Tá bom Beijão pra todo mundo Gente Boa noite Boa noite Boa noite